Música Olá planetários, bem-vindo ao episódio 140 do programa Aprendendo Fácil do nosso canal Planeta Marketing Oficial. O assunto que eu trago para vocês hoje é o marketing de massa, que é também conhecido por marketing massivo. Antes de uma curtida em nosso canal, inscrevam-se. Agora a cada 15 dias um novo programa. Faça seus pedidos e deixe seus comentários. Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou o Planeta Marketing Oficial. No episódio 140 do programa Aprendendo Fácil, o que é marketing de massa? O marketing de massa é uma estratégia que se difere das tendências atuais do mercado. Uma vez que não segmenta as ações. Pelo contrário, ela foca em impactar o máximo de usuários possíveis com seus anúncios. Apesar de não parecer, essa estratégia ainda tem o seu valor e pode ser eficiente de acordo com os objetivos do seu planejamento estratégico, conforme Camargo 2019. Numa citação de Maria Lusco, 2021, como fazer um marketing de massa para o seu negócio? Primeiro, ofereça produtos e serviços de alta qualidade. Segundo, crie uma proposta única de vendas. Terceiro, motive os usuários a criarem conteúdo. Quarto, peça o feedback. Quinto, crie um programa de referência. E sexto, colabore com líderes de opinião. O que é a estratégia de marketing de massa? De forma resumida, marketing de massa é a estratégia direcionada para produzir e distribuir um grande volume de produtos. Ao adotar esse modelo de atuação, a marca se propõe a atender o maior número possível de consumidores. Não existe ênfase em um ou outro perfil de consumidores. Todo mundo é público-alvo. É essencial fidelizar os consumidores para criar uma base de clientes. Marques 2021. Numa citação de Roger Toshi, 2023, o marketing de massa tem as seguintes características. A primeira característica é focar em impactar um grande grupo de consumidores. Assim, utilizando canais de comunicação populares para conquistar esses clientes. Deve conseguir algum retorno pela estratégia. E as empresas novas, as startups, as que apresentam novos produtos e serviços, filiais ou ainda franquias, apostam no marketing de massa. São grandes características. Quando aplicar o marketing de massa? Para o portal IBC Coach em 2019, a estratégia de marketing de massa pode ser arriscada. E por isso deve ser utilizada cautelosamente. A empresa deve ter um bom planejamento e definir quais são os objetivos da companhia. Para uma marca que tenha os produtos muito específicos, por exemplo, pode não ser interessante usar essa estratégia. Então é essencial avaliar qual é a situação da companhia e se o marketing de massa oferece boas oportunidades. Em uma citação de Arthur Paredes, 2019, o que são produtos de consumo de massa? Entre as principais características desses produtos, podemos destacar O consumo imediato, que são aqueles produtos que você compra, que você adquire e já passa a consumi-lo, a compra diária. Não fazemos mais compras mensais no supermercado. Agora a gente vai todos os dias comprar o pãozinho quente, a verdura, a carne fresca. Se você tem um produto no mercado, ele deve estar bem disposto na praça, que é o composto mercadológico. Assim ele ficará fácil de ser encontrado e consumido. E o preço reduzido. Por exemplo, as commodities, elas não podem ter preço muito alto, porque a concorrência é muito grande. Então você deve ter um preço melhor e equiparado ao mercado. Origem do marketing de massa. Foi a partir da década de 1920 que o marketing de massa começou a tomar forma e a aparecer para os consumidores. O principal veículo de comunicação em massa era o rádio. Portanto, um receptor essencial para os espaços de divulgação de produtos para diversos ouvintes. Com o tempo, veio a televisão, tornando-se também uma opção de veiculação de anúncios para empresas. A evolução industrial trouxe essa mudança, com o uso de máquinas para a fabricação de produtos, levando a maiores volumes para comerciantes e consumidores, conforme Gaudi, 2022. Numa citação de Roger Toshi, 2023, Dentre as vantagens, podemos destacar Alcançar maiores públicos, porque essa é a ideia do marketing de massa. Atender a quase todos em um mercado comum. Investir menos capital nas campanhas de marketing, uma vez que se faz uma campanha única para atender um público total, e não o marketing direcionado. Promover o fortalecimento da marca, uma vez que nas campanhas de marketing, que atende um público como um todo, são mais pessoas vendo e ouvindo sobre a nossa marca. Então, o marketing de massa, o marketing massivo, ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens. A vantagem é de você atender todo o público, ter o custo menor nas campanhas mercadológicas, mas não atender especificamente a pedidos e desejos. Como funciona o marketing de massa? Para a Handler 2021, são utilizados os métodos tradicionais da comunicação de massa. Por exemplo, divulgações por meio de redes sociais populares, nesse caso, aumentar seguidores no geral, é um grande trunfo. Emissoras de TV, outdoors, entre outros. A ideia é valorizar a experiência do consumidor, atender suas demandas e criar anúncios que chamam a atenção dele, justamente porque a personalização é deixada de lado. E esse é o referencial bibliográfico desse episódio 140, o que é marketing massivo. Planetários, gostaram do episódio 140 do nosso programa Aprendendo Fácil? Não esqueça de se inscrever em nosso canal, faça seus pedidos, dê uma curtida, cada 15 dias temos um novo programa. Hoje tratamos de um assunto muito importante, que é o marketing de massa, ou o marketing massivo. É um marketing que atende a população como um todo. Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou o Planeta Marketing Oficial.